Hoje mais um sábado de curso de atualização do curso de oral menor, onde os alunos estão se aprimorando em técnicas de extração de terceiros molares, caminhos e gusos, todos os dentes que não nasceram ainda, passaram-se o período de erupção ou não, e esses alunos estão aproveitando para aprimorar suas técnicas nesses dentes que são um pouco mais complicados. Unipose Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você.